Com humor, emoção e uma trilha sonora inesquecível, o clássico Esqueceram de Mim de 1990 é um fantástico filme de Natal. A história tem todos os ingredientes possíveis para chamar a atenção do público e, mesmo com exageros, consegue divertir em muitos aspectos. Afinal, quem que não gosta de bons filmes ambientados no Natal com uma história engraçada e um escopo moral para coroar a data? Uma premissa que de tão absurda deixa evidente que desde o princípio que a narrativa não pretende ser levada a sério, funcionando como um leve passatempo que busca simplesmente nos fazer rir. Tudo bem que isso acaba sendo engessado pelo exagero do roteiro de John Hughes, mas não tem jeito. As caras e bocas de Macaulay Culkin, a maioria das atrapalhadas dos bandidos molhados Joy Pass e Daniel Stern, atuando de forma insana e hilária, as armadilhas na casa, com o mapa desenhado pelo próprio ator protagonista, fazem qualquer um dar pelo menos uma boa gargalhada durante a projeção. Não tem como resistir. O longa tornou Macaulay Culkin o ator mirim mais bem pago da década e Esqueceram de Mim, para espanto de praticamente todos do elenco que não botavam fé no projeto, foi o sucesso inimaginável, levando a maior bilheteria de 1990 e conseguindo a oitava maior da década. São números impressionantes para um projeto inicialmente tratado como secundário e tendo passado da Warner para as mãos da Fox, com orçamento maior e Chris Columbus na direção. Eu sou o Renato e vamos comemorar o Natal com o indiscutivelmente melhor filme para a data. Spoilers a seguir! A ideia geral para o projeto surgiu quando John Ruggies, roteirista e produtor, dirigia Quem Vê Cara Não Vê Coração, como Macaulay Culkin em um elenco. Vendo o potencial do garoto, Ruggies, conhecido por filmes que marcaram gerações como Clube dos Cinco e curtindo a vida doidado, escreveu o roteiro e, para não se desviar da intenção de um filme de família, preferiu não dirigi-lo, cargo que foi ocupado por Chris Columbus, inicialmente relutante quanto à escalação de Culkin. Ainda em sua primeira fase como diretor, entrevistou outras 88 crianças para ver que Macaulay Culkin era perfeito para o papel. O filme de Columbus representa uma infância muito tempo deixada para trás. Na verdade, uma época passada que não faz mais sentido vista a partir deste século. Toda premissa é agora uma impossibilidade porque, como poderia uma criança, acabar acidentalmente abandonada e declarada desaparecida nesse novo milênio da comunicação de massa. Hoje, Kevin estaria online no WhatsApp, espalhando selfies por todas as redes sociais e, então, se começasse a se sentir assustado e desamparado, poderia ligar por vídeo para seus pais na França. Na verdade, é bastante fascinante e estranhamente reconfortante revisitar esse momento da história pré-internet. Também desde o início, Columbus trabalha bem elementos importantes da narrativa, como o grande número de pessoas presentes na casa de Kevin, captando com precisão pela câmera inquietante do diretor essa sensação incômoda que sentimos ao ver aquelas pessoas transitando pela casa. É importante para estabelecer a confusão que impera no local e tornar menos absurdo o esquecimento do garoto. Assim, quando eles acordam atrasados e fazem a contagem apressada das crianças, atrapalhado pela presença de um garoto vizinho e partem sem Kevin, o absurdo da situação não deixa de existir, mas acaba funcionando no filme. Isso ocorre também porque o roteiro tem o cuidado de inserir elementos que colaboram na construção desse momento crucial, com os problemas de Kevin com a família e a evidente falta de atenção de seus pais que conseguem se atrapalhar até mesmo no simples pagamento de uma pizza. Da mesma forma, diversas dicas espalhadas ainda no primeiro ato terão reflexo no clímax da narrativa, como o dente dourado do policial Harry e a lenda do homem da neve e a aranha de Buzz, o que é sempre divertido. Finalmente, os movimentos de câmeras de Columbus ajudam a compreender a geografia da casa, o que é essencial para que a sequência de invasão dos ladrões funcione. Tanto a escolha da mansão como a dos objetos usados por Kevin para evitar a invasão são importantes nesse processo. Enquanto a família se prepara para partir para as férias de Natal em Paris, após uma discussão entre Kevin e sua mãe Kate e uma queda de energia em todo o bairro, a família dorme demais e se esquece de acordar Kevin na pressa para o aeroporto. E durante a contagem dos integrantes da família, um vizinho intrometido faz com que o pouco notado Kevin passe totalmente despercebido. Ao acordar e perceber que está sozinho, fica inicialmente extasiado por ter a casa só para ele. Kevin aproveita sua liberdade recém-adquirida antes que algo atrapalhe seu plano. Empregando closes nas inúmeras caretas e nos diversos gritos de Macaulay Culkin, Chris Columbus busca valorizar ao máximo seu carismático protagonista, o que se revela uma estratégia inteligente por parte do diretor, que indefeso e maltratado pela família, Kevin logo se coloca numa posição vulnerável e dessa forma conquista a empatia nossa com tranquilidade. É claro que o carisma de Macaulay é crucial nesse processo e mesmo sendo ainda tão jovem, o garoto se sai muito bem, carregando a narrativa com facilidade. Seu rosto angelical invoca uma aura de inocência que tornará ainda mais surpreendente sua sádica estratégia para proteger a casa. O humor é de longe o elemento mais cativante desse filme. As travessuras de Kevin, que inclui andar de trenó dentro de sua casa e comer bastante fast food, são uma alegria de assistir, em grande parte, por causa da energia juvenil que Kevin traz. Enquanto isso, Joy Pesce e Daniel Stern também conseguem gerar muitas risadas. A aura rabugenta e irritável do personagem de Pesce, combinada com a simplicidade de Stern, cria uma dinâmica e uma química hilariante, embora às vezes exagerada. Os ladrões Harry e Marv estão planejando roubar a casa dos Macaulister. O filme segue as tentativas de Kevin de proteger a si mesmo e sua casa, e os esforços de sua família para se reunir com ele. E aqui chegamos à hilária tentativa de invasão promovida pelos bandidos, recheadas de divertidos momentos baseados no humor físico, numa verdadeira sucessão de trapalhadas dignas dos três patetas ou das animações em desenhos da época. E se tudo funciona muito bem, é também porque Pesce e Stern se entregam completamente ao humor pastelão, sem jamais hesitarem ou temerem cair no ridículo. Todas as cenas em que os dois bandidos enfrentam o jovem inventivo Kevin são destaques do filme, permitindo que os três atores brilhem em momentos e brincadeiras espirituosas e de pura comédia pastelão. Enquanto Pesce, Stern e Culkin fornecem humor, Catherine O'Hara fornece o coração. A determinação inabalável que ela retrata, através de Kate, a mãe desesperada para reencontrar seu filho, mantém a história fundamentada, sem as preocupações com o filho e o compromisso de se reunir com ele, Esqueceram de Mim não teria os temas de amor e família, que o tornam um clássico. O segredo da longevidade de Esqueceram de Mim é o equilíbrio sublime entre sensação de perigo e ameaça, uma sensação de diversão e uma doce sensação de Natal, todos elementos lindamente expressos pela maravilhosa trilha sonora de John Williams. A outra razão pela qual perdura é a sua eterna juventude, pois esse é o feriado que está mais centrado nas crianças, e através das provações de Kevin, nós realmente reconhecemos isso e sentimos isso a um nível cognitivo e sensorial. Alguns dos personagens às vezes são pouco demais, principalmente o irmão mais velho de Kevin, Buzz, e o tio Frank, que tem um tipo exagerado de maldade. No entanto, os atores inclinam-se intencionalmente para a natureza exagerada, e seus personagens parecem mais cômicos do que intimidadores. Esqueceram de mim brilha com inocência, diversão e uma refrescante ausência de malícia, quando você vai fundo na alma de tudo, experimentando a maior parte do filme do ponto de vista de olhos arregalados de Kevin, passando a apreciar tudo do ponto de vista de um jovem, e isso significa que obtemos uma compreensão muito especial e imaginativa de seu pequeno mundo. E aqui também apresenta mensagens sobre o verdadeiro significado do Natal, além de trazer lições para serem aplicadas na vida. As pessoas não são quem parecem ser. Parece óbvio, mas julgar as pessoas pela primeira impressão, para muitos é um hábito e um erro que muitos de nós ainda cometemos. A aparência, as roupas ou mesmo os rumores sobre alguém, falam muito pouco sobre quem elas realmente são de verdade. No filme, esse tipo de julgamento precipitado acontece quando o policial vai na casa dos Macaulister e na verdade é o bandido disfarçado, e sobre as impressões que Kevin tem de seu vizinho, o velho Marley, que vai gradualmente se revelando ser alguém bem diferente do que haviam lhe contado. Não acredite em tudo o que se ouve. As histórias sobre o velho Marley criaram um mito sobre ele que está absolutamente distante da realidade, o que privam de se relacionar e criar laços com outras pessoas. Quando Kevin o confronta e descobre que o velho está longe de ser quem ele ouviu falar por tanto tempo, aceita seu erro e desenvolve com ele dois dos principais temas do filme, sobre não julgar as pessoas pela primeira impressão e sobre a importância da união e do diálogo para uma vida plena em família. Em paralelo a isso, Marley compreende o medo que Kevin tinha dele e o perdoa pela ideia equivocada que fazia dele. E aí surge um tema que conduz o filme, o perdão, o que leva a outra importante lição. A importância da família e do perdão. Um dos maiores símbolos do Natal é a confraternização em família. Se aqui foge das regras dos filmes natalinos, dando protagonismo à aventura individual, ao invés de algo familiar, não deixa de dar total valor e atenção à ideia de família e, pelo contrário, usa dela para falar sobre compaixão, autocompaixão e amor. Independente de quanto a família de Kevin o ofendeu e questionou sua inteligência, no final do dia, mesmo depois de ter desejado que eles desaparecessem, ele os queria de volta. No final de toda a jornada, tanto a família quanto Kevin percebem o quanto precisam um do outro e quanto se amam. As desculpas pedidas pela mãe, na sequência final do filme, vêm com o peso do pedido de desculpas de toda a família. Há ainda o perdão em outros momentos do roteiro, como na relação entre Kevin e o velho Marley e na relação de Marley com seu filho, onde na cena em que Kevin e Marley conversam dentro da igreja, falam sobre a natureza complicada do amor, sobre perdão e família, as mensagens fundamentais do filme. Inclusive, a jornada do personagem de Marley, por si só, já aborda esse tema com uma bela alegoria. Um exemplo simples e que passa despercebido no começo do filme, o personagem está com um grande machucado na mão, que conforme a história avança e vai compreendendo e aceitando a relação de amor e perdão com a família, o machucado vai melhorando. Em sua cena final, onde ele finalmente abraça o filho e a neta e mostra-se bem com eles, sua mão parece absolutamente curada, uma alegoria sobre como o perdão e o amor também curam nossas feridas. Muitos acreditam que o Natal é um momento de reflexão, perdão e renovação de votos, e tudo isso está colocado na narrativa entre Kevin e sua família e seus amigos, em um inesquecível e provavelmente melhor filme natalino. Esqueceram de mim é como o próprio Natal. Há muito enfeite para nos encher os olhos, muitas distrações e momentos engraçados, mas o motivo que mais nos faz gostar dele é o mesmo, sua essência. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre mais um filme marcante da minha infância. E agora é a sua vez de dizer o que você achou dele, não deixando de se inscrever e compartilhar com aquela pessoa que tem muito carinho por esse clássico. Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Eu acho melhor desistir, vocês vão querer mais. Eu acho melhor desistir, vocês vão querer mais. Eu acho melhor desistir, vocês vão querer mais. Eu acho melhor desistir, vocês vão querer mais.